Gia na cobrança, fez o toque ali, vem Marinho, rolou na segunda trave, a chance do gol! Gol! O da definta é Tubarão, Gia! Eu falei, toma cuidado na bola de segunda trave! No gameplay você confere o toque do Marinho, na primeira o Jackson pegou, na segunda o Gia colocou para o fundo da rede, primeiro sorriso no rosto do torcedor do Tubarão, que agora tem um, Zemacef Cristiúma, 5,20 do para jogar, Paulo Vargas! Agora quem sabe, sabe, você sabe da jogada ensaiada da equipe do Tubarão, começou com o Jean ajeitando a bola com carinho, mas ele deixou para o Marinho que tocou no Jean, que na primeira finalização o goleiro Jackson defendeu, mas no rebote ele foi feliz em colocar a bola no fundo da rede, marcando o quarto gol dele na competição, 1 a 0, Tubarão sob o Cristiúma! Gera o goleiro da enxuta na época, meu Deus do céu, bola na frente, cheguei a ver isso no enxutão, hein, Caxias? Olha a chance, o chute, o gol! Pedrinho! Gol! Da CF Cristiúma, empata o jogo aqui no Francisco Lamardelli, 16, 17 por jogar, Pedrinho na jogada com o Yuri, o Caio fez o pivozão, segurou, bateu para o gol, Pedrinho no fundo da rede, é o primeiro sorriso no rosto do Cristiúma, e tem um, um também, Tubarão, Paulo Vargas! Uma grande jogada do Yuri para o Caio, que chamou a marcação, ele com o pivô, só rolou para o Pedrinho, que foi feliz, colocando a bola no fundo da rede, porque ele sabe que a alegria do futebol, do futsal, é o gol, placar de 1 a 1, Tubarão e Cristiúma! E o João Gabriel está lá em videira, olha a chance, gol! Gol! O Filipinho! Coloca o Tubarão na frente, já 14,43! Camisa número 20, faz o gol no passe do Gustavo, no toque de cabeça, saiu o Mau Jackson! E a bola foi parar no fundo da rede, é o segundo sorriso no rosto do torcedor do Tubarão, que tem dois, um a 7, Cristiúma, Paulo Vargas! Espetacular o passe do goleiro Gustavo para o Filipinho, que surpreendeu o goleiro Jackson, no toque de cabeça, por cobertura, a bola foi morrer no fundo da rede! Agora, Tubarão 2, Cristiúma 1! Vai conquistar a primeira vitória, começou, Murilo, passou, é a chance do terceiro rolou, olha o gol pintando! Gol! O Filipinho marca o segundo dele, o terceiro do Tubarão, terceiro sorriso no rosto, Murilo passou pelo Antônio, colocou para dentro, toque de perna esquerda do Filipinho! 13 e 29 por jogar, terceiro sorriso no rosto do torcedor do Tubarão, que tem três, um a 7, Cristiúma, Paulo Vargas! Uma jogada maravilhosa do Murilo, que ele poderia concluir, finalizar gol, mas ele tocou para o Filipinho e diz, ó, faz que o gol é teu e sai para o abraço! É o terceiro do Tubarão, Tubarão 3, Cristiúma 1! Está pegando aí embaixo, né? Olha, está sem goleiro, vem a chance, vai fazer o quarto gol, né, Martins já recebeu, bateu! Gol! O do Tubarão! De Martins, 12 e 6 por jogar, é o quarto sorriso no rosto do torcedor do Tubarão Futsal! E agora tem quatro, um a 7, Cristiúma, Paulo Vargas! E você viu a origem da jogada, foi com ele, com o Murilo, que está chamando a responsabilidade e deixou o jogador lá na cara do gol e De Martins ainda o feliz da vida! Certo, Cristiúma, a chance do gol, na trave! Bateu, voltou com o goleiro Gustavo! Mandou de volta! Volta! Gol! Gustavo! 3 e 32! Barco, quinto gol, a déficit do Tubarão! O toque do gol, Gustavo pegou! Na trave, ele pegou, mandou de volta, foi de mansinho no fundo da rede, não deu priori! É o quinto sorriso no rosto do torcedor do Tubarão! 3 e 32 por jogar, 5 a déficit do Tubarão, 1 a CF, Cristiúma, Paulo Vargas! A alegria do futsal é o gol, momento histórico aqui no ginásio Francisco Elias Lunardelli! Para você ver, o goleirão tirou a bola no primeiro lance com os olhos e a bola deu uma trava, ele pegou e no chute, no balão, encobriu aí toda a defensiva da equipe do Cristiúma, não tinha mais o goleiro Linha Antônio e a bola foi para o fundo da rede! 5 a 1, Tubarão em cima do Cristiúma, golaço do goleiro Gustavo!